Uma das finalidades deste meu canal do YouTube é divulgar os bons livros, os bons lançamentos, as boas editoras, sobretudo as novas, as que ainda estão iniciando. Neste último caso, está a editora de que falarei hoje, a Contra-Errores. Tem pouco tempo de existência, poucos anos de existência. E, no entanto, já tem lançado, lançados 12 livros. Todos bons, obviamente, mas alguns deles de grande importância. Vem especializando-se, sobretudo, em obras nunca publicadas em português, de Santo Tomás de Aquino. Pois bem, são 12 livros, creio, se não me engano, que a Contra-Errores já lançou desde sua fundação. Entre estes, eu vou destacar os seguintes. O primeiro parece-me ser o último, ou um dos últimos lançamentos. É o curso filosófico-tomista de João de Santo Tomás, um dos principais comentadores de Santo Tomás. É o relativo à filosofia natural, à física geral. É um livro da maior importância. O padre Calderon tomou-o por guia ao escrever seu grande livro, La naturaleza e sus causas, A natureza e suas causas. E com razão, é um grande, grande livro. Todos sabem, é público, que tem divergências com João de Santo Tomás. Mas aqui, ele realmente se mostra um gigante. Então, é um livro para ter e ter na cabeceira. Outro livro muito importante, lançado pela Contra-Errores, é o comentário de Santo Tomás de Aquino, ao Docenso et Sensato. É outro livro, é outro comentário de Santo Tomás, é um livro de ciência natural de Aristóteles. É um lançamento único, nunca foi traduzido ao português, pelo menos que eu saiba. E é um lançamento espetacular. Temos também um livro de um amigo meu, não sei se é aluno, um amigo meu, chamado Wilson Coimbra Lemke, A Lei e Sua Ordem a Deus, segundo Santo Tomás de Aquino. É um belíssimo livro também. É destaco, além do mais, é o comentário de Santo Tomás, a física de Aristóteles, a física geral de Aristóteles, em dois volumes, em dois tomos. Eu tive a honra de publicar, no início desta obra, antes do começo desta obra, no mesmo primeiro volume dos dois, um estudo introdutório, chamado Da Necessidade da Física Geral Aristotélico Tomista. É um texto de exatas 100 páginas. Para mim é uma honra imensa, ter um texto meu como estudo introdutório de uma obra tão gigante como esta de Santo Tomás de Aquino. Nunca também, tampouco nunca publicada em português. São dois volumes, vale muito a pena, seguros. Claro, eles lançaram também a própria Física de Aristóteles. Contra Errores também lançou esse. E outro livro que destaco, para não estender-me muito aqui, é o comentário ao Doente da Essência, que é um livro de Santo Tomás, feito pelo cardeal Caetano. Aqui também, a Contra Errores me deu a honra de incluir um estudo introdutório meu de cerca de 100 páginas. Já não recorto exatamente. É outra honra que a Contra Errores me deu. Já, já vai sair um livro, o comentário de Santo Tomás, da geração e da corrupção de Aristóteles, por esta mesma editora, com outro estudo meu introdutório. É um estudo meu introdutório, chamado A Matéria Prime e os Elementos no Movimento. Então, é outra vez, outra honra que me dá a Contra Errores. E estou, aliás, dizendo, passando, estou finalizando, ou seja, ainda me tomará alguns meses, uma obra de cerca de 700, 800 páginas, intitulada Do Verbo Mental ao Verbo Escrito. É meu antigo projeto, o Tratado dos Universais, ampliado. Ampliei-o muito. É uma obra mais completa do que seria o Tratado dos Universais. E, salvo engano, entrego à editora os originais até o fim de dezembro deste ano. Porque é um livro, pela sua complexidade, pela sua extensão, será necessário rever, dar ao meu amigo Daniel Scherer, para que o releia, como sempre faz com meus livros, e vice-versa, aliás. Então, é um lançamento que eu aguardo muito, embora dependa, antes de tudo, de mim mesmo. Mas é isto. Quero lhes recomendar, efusivamente, à editora Contra Errores, a que devemos apoiar, em seu esforço inaudito, de, neste país, culturalmente bárbaro, trazer obras obras tão fundamentais do pensamento universal. É um esforço impressionante para uma jovem editora, tocada por um jovem editor, e que merece todo o nosso apoio. Adquiram seus livros, tenho-os todos, vale a pena, apoiêmo-lo, porque é de iniciativas, assim, que podemos criar um nicho, digamos, saudável, para nós mesmos, e nossos filhos. muito obrigado pela atenção a este breve vídeo e até nosso próximo vídeo.